Que um morador atacou o porteiro de um prédio com facão. Acontece que o agressor saiu do apartamento, foi até a guarita e partiu pra cima do trabalhador, como vocês estão acompanhando agora. Vejam só no nosso programa, uma imagem triste, uma imagem terrível, e que a minha amiga queridíssima comandante Yasmin Nascimento vai trazer todas as informações direto da nossa redação do povo. Bom dia, Yasmin, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Marcão, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto. Uma ótima segunda-feira, viu, pra todos. Olha só esse caso, o morador, olha só o motivo, covarde, né? O morador ficou irritado com o porteiro, porque ele teve que descer para buscar o pedido que ele fez por um aplicativo de entregas. Ele fez um pedido de bebidas, o porteiro, então, ligou pra ele e falou, ó, de acordo com as regras aqui do condomínio, você precisa descer para pegar o seu pedido. Ele ficou super irritado, perdeu a cabeça porque queria que o entregador subisse até ele, viu? Ele, então, invadiu a guarita do trabalhador. Inclusive, ali tinha um facão que é utilizado na manutenção do jardim do condomínio. Ele pegou o facão, foi pra cima dele, deu soco, deu chute. Olha só essa cena, o porteiro ficou desesperado. Na janela ali, ó, outro vizinho filmou a cena, ele gritava por socorro, ó, levou sequências de socos e conseguiu pegar o facão da mão do agressor, viu, felizmente, ó, porque poderia ter acontecido algo muito pior. Lembrando que, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, onde aconteceu esse caso, eles criaram uma lei que proíbe entregador e subam até o morador e entregue o pedido, viu? O morador precisa descer para pegar na portaria, mas esse aí não entendeu o recado, não. E ele partiu para a agressão, viu, Marcão? De acordo com a polícia, o caso foi registrado, foi registrado também o boletim de ocorrência, mas ambos, eles não quiseram registrar criminalmente. E aí